Para bater nesse cara, você precisa de velocidade. Você não tem isso. E seus joelhos não aguentam o trão. Então você não pode correr. E você tem artrite no pescoço. E a maioria das suas juntas está calcificada. Então o sparring está fora de cogitação. Então nós vamos apelar para aquela boa e velha força bruta. Tem que ter muita força, uma boa guarda. Tem que saber bater para que ele se arrependa a vida toda de ter nascido. Sempre que você acertar um soco nele, ele tem que sentir como se um caminhão tivesse passado por cima dele. É! Vamos começar logo a bombar esse corpo. Se eu não puder voar, eu corro. Se eu não puder correr, eu ando. Se eu não puder andar, rastejo. Os sonhos que almejo, por isso eu morro. Eu fiquei dele ali correndo, usando uma prótese. Não ouvi uma palavra reclamada com ênfase. Ouvi que outro murmurava normalmente na minha frente. Tô vontade de dar pancada, deixei ele sem tensão, porra. Você tem esse amor de duas pernas para aeróbico. E reclama da vida, chora, amiga, melancólico. Não consegue, minha verdade, pode ser tarde. A vida é um jogo, então jogue essa porra no very hard. Eu diria que a vida fosse fácil, só um filho de Lula com QI de um aso cruzado com de uma mula. Mas você é melhor que isso, cara, pare de sentir dó. Que você mesmo não seja um fraco, viciado em pó. Olha ao redor, o céu já foi o limite, meu bom. Pergunte a Santos do Morro. Se a glória vem em meses, ele tentou até perder as contas. Foi chamado de louco, mas o décimo quarto acertou. Multiplique por duas vezes. Se eu não puder voar, eu morro. Se eu não puder correr, eu ando. Se eu não puder lantar, rastejo. Na data dos sonhos que eu mejo, por isso eu morro. Se eu não puder voar, eu morro. Se eu não puder correr, eu ando. Se eu não puder lantar, rastejo. Na data dos sonhos que eu mejo, por isso eu morro. Neste ano, Ronaldo tinha problemas no coração. O Messi tinha problemas de crescimento e você tem o quê? Problemas de motivação, não deixe de ser vacilão. Esse é seu renascimento, freio como inverno russo. Emoção controlada, tempo é pegar impulso. Reação calculada, com força de um moço no corso. É sem resposta juntada, se fosse faz o concurso. Com que bosta passava? As crises mandaram certas, que se acerta magoa. Quer ser feliz, se apegue em metas, não em pessoas. As pessoas morrem, vão pro além, se é o inferno. Então foque em fazer muito bem, assim será eterno. Pega o caderno, pense no terno. Com corte italiano e saia do inferno. Se fosse moderno, não seja morno nos planos. Constante livros lidos, escritos por gêmeos da terra. Sou com frade que essas são minhas filosofias de guerra. Se eu não puder voar, eu morro. Se eu não puder correr, eu ando. Se eu não puder lantar, rastejo. Trato dos sonhos que eu mejo, por isso eu morro. Se eu não puder voar, eu corro. Se eu não puder correr, eu ando. Se eu não puder lantar, rastejo. Trato dos sonhos que eu mejo, por isso eu morro. Você já sabe, o mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Agora se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece. Mas tem que ter disposição para apanhar. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele, ou dela, ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso.